O capítulo 1095 de One Piece chegou trazendo vários mistérios e revelando outros. Como por exemplo, o mistério de saber qual é o real poder do Gorosei Saturno e a revelação da raça de Kuma. Contudo, mais uma pausa será feita agora no capítulo 1096 de One Piece. Mas e então, quantas pausas ainda vão acontecer até o final desse ano? Antes de mais nada, deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal pra dar essa moral. Agora, bora pro vídeo. O capítulo 1096 de One Piece só será lançado na semana que vem. Sendo que os spoilers deverão começar a sair na segunda ou terça-feira, dia 23 ou 24 de outubro. Já os spoilers completos devem sair na quarta-feira, dia 25 de outubro. E o capítulo traduzido de forma não oficial vai sair na quinta-feira, dia 26 de outubro. Já o capítulo com a tradução oficial deve sair na segunda-feira, dia 30 de outubro. Mas e depois disso? Ainda vai acontecer alguma pausa? Ao que tudo indica, parece que sim. Mas por que isso vai acontecer? Pelo visto, galera, tanto a Ichiro Oda quanto a produtora da revista Shone Jump tem a intenção de trazer algo épico para o capítulo 1100. Além também de que eles querem combinar isso com o último capítulo lançado nesse ano. Ou seja, como o capítulo 1096 só vai ser lançado no dia 30 de outubro, isso significa que vão estar faltando oito semanas para acabar o ano e quatro capítulos para chegar no 1100. O que implica que ainda esse ano haverão mais quatro pausas. Uma para cada capítulo lançado. Dessa forma, o capítulo 1100 será lançado na segunda-feira, dia 18 de dezembro. Já que acontecerá a pausa, de forma normal, na segunda-feira, dia 25 de dezembro, já que é Natal. Isso significa que durante esses meses que faltam para acabar o ano, ainda serão lançados dois capítulos seguidos e outros dois serão intercalados em pausa de uma semana para outra. Então agora, para resumir, até o dia 17 de dezembro será lançado o capítulo 1100. E até lá, vão acontecer três pausas no decorrer dos últimos meses desse ano. E por fim, teremos a pausa do Natal e também do Ano Novo, que costuma acontecer normalmente quase todos os anos. Agora resta saber qual será o evento épico que Oda vai trazer para nós quando esse capítulo chegar. E para aqueles que ficam se perguntando, poxa, será que a cada 100 capítulos, Oda traz algo especial? Galera, eu vou estar trazendo um vídeo aqui no canal ainda por esses dias, para falar todos os eventos importantes que aconteceram entre os capítulos 100, 200, 300, 400 e assim por diante, até chegar no 1000. Para quem sabe assim, a gente tentar desvendar qual mistério será revelado agora no capítulo 1100. Dando apenas um gostinho de um spoiler do próximo vídeo, você sabia que o capítulo 1100 foi onde Drago apareceu pela primeira vez? Ou seja, na maioria das vezes que Oda finaliza 100 capítulos, ele traz algo muito especial para a sua obra. E eu irei trazer isso em um vídeo para vocês. Agora galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.